Pega mais uma brava, pega, pega Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Toma no cu, toma no cu, toma no cu Toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Com vontade de me dar, quando eu te boto fica reclamando Uh, 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 então, então vem mamando Uh, 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 então, então vem mamando Então, então vem mamando Pra quando eu te bota, meu pau entra escurretona Uh, 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 então vem mamando Uh, 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 então, então vem mamando Uh, 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 então vem mamando Uh, 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 então vem mamando Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Pega mais uma brava, pega Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Já namorei uma vez e sei bem como é Vivia chupando, perdendo essa mulher Era punheta e boquete, eu só sacando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela pede o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleque Mas o primeiro maravinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleque Pode sentar na piroca de vários moleque Mas o primeiro maravinha nunca esquece Mas o primeiro maravinha nunca esquece Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela aceita�ah dollary demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E aí